Bom, bem-bem-vindos a mais um roleplay de Psicopata no Pokémonga. Não sei porque eu falei isso, provavelmente porque meu personagem tem cara de louca. Perfeito. A gente devia ter botado o Zemokubu especial. Um cheirinho de algo especial pra esse lado. Vocês sentiram isso também? Mato alto, mato alto, abre o mato. Tem um estádio ali. Não sei se é pra lá ou pra cá. Eu tô curioso pros dois lados. Deixa eu ver o mapa. Eu tenho que subir. Já que eu tenho que subir, eu vou investigar esse aqui primeiro. KKK, invasão. Passando mudinho daí. Invasão, invasão. Só os mais loucos de Konoha. E aí, cara? Eu vou invadir. Vamo, isso é impossível. Já que eu fiz mexe! Vamo. Vai tá legal! Tá legal, hein? Vamos lá? Olha só o Poké Ballers. porque eu estou andando muito devagar. Obviamente vou usar o modo daily, o modo mais legal. Caralho, eu ando na mesma velocidade que eu ando normalmente. Onde é que eu estou? Vamos lá cavalinha, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Por que você gira o seu rabalo o seu rabo em sentido horário? Por que você é mais rápido do lado de fora da caverna do que do templo? O que a gente tem para cá nada? Templo! É o templo! É o templo! Vamos montar aqui. Oh! O templo. Eu acho que eu não devia estar aqui agora, mas vamos dar uma olhada aqui. Oh! Tem. 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 Tem mais algo aqui? Eu sou curioso, não aguento não explorar as coisas. Puta, provavelmente eu não posso vir aqui ainda, então... Bora vazar. Deixa eu pegar a montaria realmente agregor fast. TOURUZITOS! Eu sou a velocidade. Vamos, Taurus. Vamos vazar daqui. Há mil camis por hora. Zoom! Vamos! Não pare nunca! Siga seus sonhos! Porque eu tenho Taurus! Meus! 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 Drift! Que balão! E aí? Eu não falou nos meus. E aí? Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Amo vocês. Vocês são fofos demais. Deixa eu só roubar isso aqui, na moral. Valeu, time. Vocês são foda. Eu tenho um de vocês também, só que evoluído. Talvez eu ir depois para mandar um papo para vocês. Oi, é? Mais um token? Boa. A gente tem que subir, a gente tem que ir para cá, porque a gente tem que ir. Não sei, mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Não sei, acho que não é para cá não. Acho que é para lá. Zoom. E aí? Manda o seu passinho, por favor. Não é que ele é muito venenoso e minha primarina em primeiro vai apanhar muito. Opa. Team Screwcrunch. Ha, ta, ta, ta. Tenho que evitar. Tá chovendo, então é um golpe tipo água. Tá mais forte. Você se fodeu, meu irmão. Oi, é dança do Fortnite. Estou te dando o trem. O alter mover daí. Debroubim. Por que eu falo isso? Não sei, não sei por que eu faço essas coisas, mas, seriamente. Tem um problema na cabeça, pelo menos. Qual? Onde e por que? Essas são as dúvidas que todos perguntam. Um Raunter ou Raunter é até com gosto? O gosto apanha para normal. Keep Battle. Bum. Não, ele apanha para porra nenhuma. É normal que tem resistência a gosto, né? Não quer dizer que ele vai apanhar literalmente por causa disso. Zoom. Faleceu. Aí, XP. Ganhou XP também. Amiguinho ganhou 30. Amiguinho tá como? Subindo rapidão, vai. Amiguinho daqui a pouco vai se tornar um grande poderosíssimo palhaçando. Tá, deixa eu correr. Zoom. No ataque para cá. Zoom. Zoom. Ah, tem uma pedra quebrável aqui, pera. Caralho, ele foi para o meu celular. Caralho, ele tem enxote agora. Zoom. Ah. Oh, yeah, baby. Peguei algo não tão útil assim. Ah, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Parapã. Parapã. Caralho, Tauro. Parece ser grande, velho. Deixa eu desmontar o Tauro. O que eu posso fazer? Belezura, vamos lá. Temos que apertar vários carinhas, então não vai ser chato. Nyao. Olé. Beitada. Ok. Famoso loading. Famosa... Team School. Símbolo, não é? Team School é, meu irmão. É isso aí. Um pokémon. Maekas. Poderosíssima cobrona que você tem, hein, gata. Ô, cobrão. A gata com cobrão. Intimidator. A cobrona me intimidou. Ai, eu não sou maduro o suficiente, velho, pra jogar jogos. Eletrojogos. Zoom. Peguei na cobrona dela. Oh, sim. Eu sou poderoso demais pra você. Porque eu sou ao Ayumi. Eu sou o protagonista nessa porra. Ninguém me para. Eu sou o protagonista. Protagonismo. 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 Esse é meu poder. Eu tenho dois QI, por isso que eu consigo jogar e ganhar o jogo. Aê, batalha em dupla. Aê, que saudade dessa porra. Pawniard, Scrag. Um lutador, um Steel. Vamos lá, time. Primeiramente. Usarei um golpe que acerte meus dois inimigos. E no turno da minha aliada eu usarei. Ahn... Sei lá o que eu vou jogar. Ai, marquei sem querer. Eu tava pensando. Sou idiota. Caralho, o Scrag não tomou dano, velho. Esse maluco é como, velho? Boa. A guia jogou tudo que sabe, velho. Puta que pariu. O guia é foda, né, mano? Spooky! Não faz carry, não foi nem Spooky. Spooky o quê? Faito. Bambarubi. Scrag. Faito. Acrobatus. Scrag. A guia nem vai precisar fazer o movimento. Aquele movimento. Bom trabalho, time. Faito. 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 O que? Escove. Faito. Mas é tipo um teste dele? Sei lá, estou usando drogas... E aí? Medidas drásticas pedem soluções drásticas, não é mesmo? Foi bom conhecer vocês. Zoom! Seria muito bom se pudesse. Na Israel eu farei isso. Um buraquinho! Deixa eu ver o outro lado. Uma bola. Uma bola. A Yumi encontrou uma bola. Já peguei o cobrão, já peguei na bola, agora estou comido. Seus otários, vou passar de na frestinha. Como os caras botaram alguma coisa de Totten Sticker aqui, se Totten Sticker é botado pela pessoa do bem? Oh yeah baby! Beitados. É uma batalha dupla ou uma batalha só contra? Mamááááááááááááááááááááááááááá. Só isso que eu vou falar? É isso aí que eu vou falar. Essa é a palavra do dia. Se vocês queriam saber qual era a palavra do dia, era essa. Vamos lá, primarina. Ele é foguinho. Ele é poison. Tomei no meu cu. Mas tá tudo bem, porque eu posso usar a Bumblebee fortificada pela chuva. Nyao. Nesse espinará que não me parará. Rararará. Durararará. Dengarão. Não sei porque... Eu tô... Já que eu não fico idiota, né? Mentalmente. Tem horas que eu preciso dar uma morrida mentalmente. Sério? Por que vocês não estarão junto com uma batalha em dupla? Me diz, Pokémon Company. Por que vocês não eram capazes de dar uma batalha em dupla, hein, Pokémon Company? Tu tá só ganhando hora de jogo, sua filha da Pippi. Ó, é um Trubish. Tipo Poison. Olha que fofo. Esse porra. Adora esse porrinha. Eu não acredito que ele tenha um Trubish triste nessa vida. Ai, minha perna. Pior que eu acho que eu não sou das poucas pessoas do mundo que gostam do Trubish. Ele é fofo, velho. Ele é um saquinho de lixo. Ele precisa ser amado. Assim como em Tumas. Valeu, Paga... Paga nós. Ai, Arrots. Que otários! Otários! Vocês são fracos. Tem um Totem aqui. Cadê? Achei. Não, Totem. Pokémon. É isso aqui. Não dá pra entrar no seu Pokémon. Será que tem uma tiazinha? Que legal se o Pokémon detonar. Ah, ok. 10 moeditinhas. Isso é legal, velho. Ah, que legal. Os Whip confundindo o Spinda. Uh! Spinda! Ih, tem um cara bêbado, velho. E aí? Eu queria que ela achasse aberta aí, moça. Não, eu já curei. Obrigado. Tchau. Eu acho que eu curei, né? Deixa eu só averiguar. Tem uma Ecos no chão ali, que fofa. Ai, pera. Cancela, 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 cancela. Ficou tudo errado. Zoom. Ah, um iPodzinho. Vai, me frente com o seu poderoso. Um Pokémon nível 20. Tira desse 30 já. Uh! Vamos ver. 20 ou 30? 20 ou 30? Um Grousey. Poderoso. Nível. Calma. 37, caralho. Agora que eu vi, estão com o técnico altinho. Mas você vai ter que mamar meu pau, porque eu sou mais forte. Sim, essa é a teoria do mundo. Ok? Um pouquinho de XP. Eu queria mais XP, mas esses caras não sabem dar XP. Me dão dinheiro. Eu não quero dinheiro. Oh! Sou rico, parceiro. Mentira, sou novo. Entrando no buraco. Tinha dois caras no buraco. E aí, rapaziada? Não vi vocês, porque sou idiota. Isso, mas vai ser uma batalha em dupla. Nisso que vai ser batalha em dupla. Dula. Lula. Podia ter feito mais bichinho, né? Devia ter feito só o fêmeo macho, tá ligado? Sei lá. Tá um Golbet e um Hat Kid Alula. O Golbet, se ele tomar o Coisa de Gelo, ele vai apanhar bem gostoso. E a guia? Uh, o Spark efetivo é alguém. Vou dar em mim mesmo, assim, o Spark. Com certeza. Vou dar no Hat Kid, porque eu acho que o Hat Kid vai estar aí vivo. Nice. Ok, diminui a defesa dos dois. Acerta a guia. Não, não me dá... Não, você dá muito dano quando você faz isso, velho. Não se faz isso comigo. Que boa, guia. Nice. 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 Boa, guia. Minha guia ganha muito XP, velho. No XP vai, tipo, assim, mais alto pra esse, depois XP, depois XP, depois XP, depois XP, ou tipo, é tudo igual? Tipo, ou quanto mais longe do principal que tá lutando atacar, menos XP você ganha. Não sei se eu tô dizendo, se eu tô conseguindo ser claro. Vocês perderam para mim. Muá, ha, ha, ha. Carry, carry, carry. Gank chuto. Quem quer prender gank chuto? Ah, eu gosto muito. 120 de dano. Tchau, Poison Fang. Que poder, né? Nem é dano. Gank chuto. Amiguinho nível 31. Tinha Skungryl e os garotos do Gank estão em Xhoshi. Calma, primaria. Cura, 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 cura. Calma que tá quase. Nice. Quase dá um... Um bolinho. Come bolinho. Bolinho. Nice. Vamos lá. Quero terminar pelo menos essa parte aqui hoje. Zoom. Ah, tá trancado aqui. Lalalalalala. Sai, sai, sai. Speedrun, vamos. Alguém queria adotar comigo. Ah, é aquele cara ali. Ai, é aquele cara. Driblado. Ou nada. Dribladinhos BR Esse é o meu jeito ninja Nossa, eu sinto que as coisas do mal Acontece no andar de cima, nunca no andar de baixo Dá pra entrar no quarto Diz que vocês não queriam estar comigo Oh, fuck Fuck, fuck Fuck Não, não quero lutar, tô de boa Queria só um Bebe água, é isso que eu queria fazer Então, eu tinha decidido esse caso Subi desse caso, mori Ele é Darkro Então, iremos atacar com o nosso poderosíssimo Monoblaster Agora Já as salas não tem Não, eu quero aprender não Valeu Vou manter os movimentos que eu tô agora Nice Vamos procurar o cara do mal Não luta comigo, não Não, não, não Filha da pipe É assim que a gente não xinga Tudo pra evitar que eu tô falando Tudo pra evitar que eu tô falando antes Super 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 Vamos, cara, eu vou conseguir derrotar esse cara hoje Isso Beleza Contra os Dark eu sou de boa O problema é os Poison Olha se eu tiver com o Beprimarino na porrada Deixa eu coçar meu joelho Tchau Belas moças Tchau, tchau Tá, não vou entrar mais nos quartos Triblado Não creio que é pra cá E aí, moça Poison Gas Tchau Música Sareen Momo Mule Não Ai, vai ter que sair por aí procurando os... AAH! Aqui. Poison Jab, Bonswitch e Tabu Goku. Na verdade, o Scryker era um lutador, eu podia ter usado um momento fado naquela round. Caralho, foi burro. Eu esqueci que lutador tem fraqueza fada. Isso que é um bom jogador de Pokémon, não é mesmo? Beleza. Eu sei a senha agora, cara. Eu com certeza sei a senha. Salve. Yes. Poison Jab. Bonswitch. Tapu Cocoa. Você tem certeza sobre isso? Não. Resolvido. Não era só falar não. Não era só falar não. Achei que acerta as coisas, mas tinha que falar não. 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 Que belíssima essa vista da chuva. Tô pegando chuva. Pegar gripe. Corre. Pegar gripe. Coloca aqui. Deixa eu pegar a bola. Deixa eu pegar a bola. Vou pegar a bola. Bolinha. Isso. Olha. Tô apertando D, velho. Em vez de S pra correr. Tô pensando. Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Calma. Zoom. Ok. Vê. Belezura? Olha o íons ali, ó. Caralho, por que você tem que fazer movie, velho? What the fuck? Vai, eu sei que você quer lutar logo. Vamos lutar. Agora sim. Olha a batalha final. Lale. Lale. Inidratação. Ok, bebi água. Eu espero que eu não tenha zoado o meu microfone agora, que eu sempre mexo no fone. Mas enfim, com o mistério, se ficou zoado, perdão, né? Infelizmente, eu só posso chorar. Porque chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Vou fazer bolo, vai do fone. Monoblastro. Ai, caralho, eu tô na batalha do anime, velho. Só que diferente dela, eu não irei apanhar. Vai, Primarina. Com tudo. Caralho, meu olho tá coçando. Caralho, mascarinha é muito broxa, né? Pro Bagusla. Receba. Meu ai surrender. Muahahaha. Se eu fizer um time só de agorizar o pod, e eles, tipo assim, aí ele vai apanhar, aí ele troca, ele apanha, ele troca, ele apanha, ele troca, aí tipo, dá pra fazer isso seis vezes, tá ligado? É bom. Eu irei morrer. Mas irei levar você comigo. Comigo. Juntos proibido. Não é um juntos, mas foda-se. Não é um juntos, mas foda-se. Não sei, acho que não precisa não, não sei, tô com louco, velho. Não é um juntos, mas foda-se. Ok, Golizopode. Ahn... Isso. Hummm... Caralho. Ou nada. Tá, vai ela, já que eu cliquei errado. Ahn, consegui atacar primeiro, mas... Ele tá vivo. Mas eu também. Fight, Aerial Ace. Foda-se. Ok. Nice. Amiguinho. Ok. Foi mal. Tava respondendo pessoa do canal. Olha que irônico. Ahn... Iron Defense. Quem quer aprender Iron Defense? Vou botar no lugar de algum movimento, eu acho. Progresso. Ok. Beleza, vamos. Ahn... Iron Defense... Nice. Caralho, ainda tem um Prince. Ahn... Switch Pokémon... Gizuizu. É, depois vou fazer meu bolinho. 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 Flame Burst. No! Tô muito descendo devagarinho. No! Ativou o Sharingane no meio. Caralho. O cara é comum. Ahn... Meu pé é de dormição. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Pronto. Problema pesístico resolvido. Nice. Venoshock? Opa. Eu tô com Smog aqui. Scarverness... Pode sair. Ou... Venoshock. Non kidnapped. No choques. Se租icivum.... Reverse em Strordia. Erta, Henrique. No choques. C epsilon. No choques... erto... É, tá bom. Eu vou FOI ir nesse nível 40. Feather dance? O que me as fazer de lanc. Feather dance? Me faz de lanc. Thorisborne, Mare, Zidaw. Um buff. Não. Que jovem. Eu quero prender a Ferdadense, muito obrigado. Essa gente fica um pouquinho maior porque, né, eu quero só conquistar a vida sozinho. Perdeu, otário. Caralho, o Pokémon tá louco de sair sozinho. Ai, meu Deus, eu não fico puto, velho. Tem cristais ali, vão assaltar. Mal sabiam eles que eu sou pior que eles. Vou pegar mais e vender todos eles. Porra, eu ia fazer capitalismo aqui, intensifaz, mas não sou porque eu sou proibido de fazer capitalismo intensifaz. Tá, agora eu tenho que só evitar todas as lutas. Acho que o pessoal saiu também, acho que o pessoal ficou títico. Tô no ar, vamos descendo. Só no su... Não, policial. Opa, policial. Opa, policial. Epa. Opa. Outra irmão. Yogo. Nagao. Minha cara de psicopano. Minha cara de psicopano. É, eu sou um Trial Locker. É isso aí. Ok, ok. Vovô Nanu pegou meu cu. Falei nada não. Muita cara brinda não. Chats. Ok, muita pessoa falando Tchau Olha um pezinho ali Peque do pé Peque do pé Ok, ok, ok Peque do pé Quem será esse pezinho? Hum, pezinho Run É um galisopode ali É o Gusmin o galisopode dele? Ah não, é um orangutão Não, oranguru Oranguru Eu vou curar não sei do Pokémon daqui porque eu gosto do pessoal Pessoal palmo, eu gosto do pessoal palmo Deixa eu curar não Ficou mal Cure meus Pokémon por 10 dinheirinhas É baratinho Obrigado É, esse vídeo vai ficar mais longo que o normal Pro momento Porque eu quero só sair daqui Valeu pelo dinheiro Olha que susto Olha que susto Se você tiver pra onde eu tenho que ir antes de terminar o vídeo Tá, tá Vou Tá, tá Vou tá Obrigado Nossa, mas vai dar um soco em você Não Isso me irrita, cara Eu não quero conversar com você porque eu cliquei em você TP TP Barra TP Como? Naquele pique Ah, esse analisário de voar é muito bom, velho De vez em quando dá uns TP Vem Vamos terminar o vídeo por aqui Obrigado por ter assistido o vídeo Não esquece de comentar e compartilhar tudo o que é necessário para apoiar o canal para oferecer E aí